Você já ajudou alguém hoje? É bom ajudar as pessoas e a gente está precisando da sua ajuda. Móveis Convidas está participando de um financiamento coletivo, algo inédito, em parceria com embolacha.com.br e lá você pode contribuir com o Convida, você pode ser um apoiador, você contribui com quantias desde R$35 até R$4.000 e ganha várias recompensas, desde ingresso e disco até um show na sua casa, uma invasão, uma surpresa que você pode dar aos seus pais. Você ajuda a gente, a gente leva a banda e de repente no meio do jantar em família no domingo a gente está lá tocando. Ou você que é de fora, você que não é de Brasília, você pode ajudar e você ganha passagens, hospedagem, o show, visita o camarim, conhece todo o festival. Bom, são muitas oportunidades, muitas recompensas e a gente realmente está precisando da sua ajuda. O prazo está curtíssimo, temos uma semana aí para terminar de arrecadar tudo o que a gente precisa. Bom, e se você colaborar, tenho certeza que seremos muito felizes. Ajude! Não ajude só o Móveis Convidas, ajude todo mundo. É bom ajudar as pessoas.